Meu Deus, quanto tempo fazia que eu não pousava aqui nessas bandas Faz tempo Free Fire, mano, mudou tudo Na real não mudou, nós estávamos com o cenário nostálgico aqui Mas faz muito tempo que eu não respirava esses ares Será que tem muita coisa nova pra gente ver? Deixa o like e vem comigo que a gente vai adentrar no Free Fire hoje Pra ver como é que está as coisas lá Então é que barulhinho gostoso e tá pedindo pra atualizar, hein? Já vamos colocar pra atualizar e eu quero ver uma... Meu Deus, vem aí Lute, vem Vem que eu vou pegar minha marreta, velho Mano, olha que da hora, Demon Slayer chegou Isso aqui eu tava ansioso, eu fiz o último vídeo de Free Fire falando que era Demon Slayer E quando eu entrei não era Me desculpa, galera É, Rafa, você tá desatualizado do Free Fire, né? Agora você só fica andando com o Casagrande Que é só gravar FIFA Mobile Eu acabei de voltar pro Free Fire, o mestre Shaolin já vem mexer o saco Vai pra lá Já tem o Mini Rafa enchendo o saco nos vídeos aí Ô, Rafa, deixa eu jogar o Demon Slayer Fiz até um cosplay de Demon Slayer hoje pra vir participar do vídeo, tá? Sai daí, ô Mini Rafa, você não vai participar Ô, louco, e tem um novo modo que é 50 jogadores em 10 minutos e 1 vencedor Será que esse aí pelo menos é liberado pros emuladores jogarem? Não! Nós que tá aqui no presídio da Bangu 3 faz um ano já Que a gente não consegue jogar uma partidinha Ô, Garena! Eu quero uma partidinha só, Garena A gente me dá saudade, tá? Garena, tava abrindo o jogo aí Vamos ver se pelo menos uma partidinha a gente vai conseguir jogar Daquele novo modo ali dos 10 minutos, ó Mas cadê o Demon Slayer? Eu achei que a capa já ia tá com aquela parada do Demon Slayer O cara ali Calma, Rafa, eu nem entrou no jogo ainda Se já tá ansi... Mini Rafa, eu não quero ouvir tua voz hoje Hoje é um dia de eu dar uma folga do Casagrande e do Mini Rafa no meu ouvido Mas cara, não tem nada de Demon Slayer ainda A capa tá a mesma coisa da última vez que eu entrei Emulador detectado Sua experiência de jogo pode não ser ideal ao jogar com o emulador É o que nós tem Eu não vou jogar em celular, mano Papo reto, eu não consigo nem enxergar quando tem inimigo no celular Sentimos a sua falta Toma aí, ó O que que é isso aqui? Um vale gás? Tem umas telesena aqui, mano O que que é isso aqui? Contra Squad, Air Drop e Cibernet Ah, mano, isso aqui não é nada demais, né, cara? Pera aí O evento do Demon Slayer tá ali Então tem clickbait pra hoje, hein? Meu Deus do céu Só falta ter que fazer missão pra pegar o Demon Slayer Se for pra pegar missão, eu nem quero, hein? Olha que da hora aquela espadada, velho A espadada do cara do Demon Slayer Waterbrind Tinty Foreign Might Nossa, eu li tudo errado aqui, ó Mas não tá, cadê o personagem? O personagem tá no Escolha Royale? Ah, deve tá no Diamante Royale Não, o Diamante Royale tem só essa carapina aqui Eu já tenho Eu já possuo Cadê? Cadê o Demon Slayer, cara? Me iludiram aqui, velho Mano, é sério que é só isso aqui, meu irmão? É só espadinha aí, Spind Spiral, meu irmão É só isso mesmo, areque Tá, vamos tirar essa caia, essa ump Vamos tentar girar Só pra gente ver, né? Vamos girando, vamos girando, vamos girando Opa! Tirou uma caixa aí Mas olha só, vai virando Ah, mas uma caixa de aba Você acabou de ganhar uma MP40 Isso aqui também a gente não quer, né, cara? Papo reto Quero girar pelo menos até a hora que eu pegar a espada Ah, entendi Você vai girando e eu acho que no final Vai preencher todas essas caixinhas aqui do canto E a gente vai ter ponto suficiente Pra trocar pela skin do Demon Slayer Que eu tô louco pra usar, tá? Porque ela tá Coisa linda, garoto! Rafa, se sobrar alguma coisinha aí, ó Já repassa pra mim que eu vendo no ferro Véio que pra mim pelo menos comprar um golinho do meu Cala a boca Meu vídeo é family friend, ô, Meshawlin Vai pra lá, ô Perdi até a imitação do Meshawlin, mano Eu não consigo mais imitar Olha, eles tão dando um sapatinho aqui Sapatinho angelical? No meu tempo não tinha esses luxo, hein? No meu tempo pra conseguir um sapatinho angelical Eu nem sei Eu acho que veio só uma vez no jogo Agora tão dando de graça O que que ganha aqui? Ah, tickets Eu tenho tickets Toma Tentar pelo menos pegar a espadinha, né, cara? A espadinha Pá, ganhamos aqui, ó A mochila de onça pintada Coisa bonita Lá vem eles de novo com as agregas do peito Pegando fogo Isso aqui é do kit Demon Slayer? Pô, mas é da horinha essa skin, tá, moleque? Eu já lembrei de uma skin das antigas Do Rafão com a boca vermelha Com o rabinho de cavalo pra trás Quem lembra é a raiz, tá? Pra quem tá lembrado É essa aqui a skin que eu tava falando Mano, maneirinha esse kit aqui, tá? Mas eu acho que eu já tinha também E agora a última coisa que vai vir É a nossa super animação da espada vortex Do dragão azul misturado com fogo Uma coisa de maluco, né, velho? Vambora Pô, mas eu não acredito que essa é a única coisa Que veio do Demon Slayer É essa peixeira, velho Eu quero a skin do Demon Slayer Eu quero a skin do Demon Slayer Se não vou lá no céu Eu sou o Russomano reclamar Propaganda enganosa Será que tá no cubo aqui? Dá pra trocar pelo cubo? Meu Deus Ah não, é o Pássic, velho Olha lá Agora sim que eu achei o evento aqui do Demon Slayer Molecada Eu confesso pra vocês Eu não assisto esse desenho Se vocês souberem as referências Não vão falar Barrafão falou que a espada é do dragão que cospe fogo Não, é uma espada Water Blunt Angle Mirror Aqueles caras bem otaku que querem corrigir tudo Calma, eu não sei, mano Eu só tô assistindo One Piece ultimamente E isso aqui Ai, calica Ai, caraca Ela vem movimentando Pelo menos parece que é uma parada que vai ser justa Que todo mundo que jogar vai conseguir coletar as recompensas Nossa, mano Mó coisa esquisita aqui pra coletar Que que é isso aqui Tô entendendo é nada Cara, fica um mês sem pisar no Furry Fire Também volta Não tá entendendo mais nada Tá, ataque Se eu clicar em ataque Que que vai aparecer Use pistolas, submetralhadoras ou armas de contato Para abater um oponente Use pistolas, submetralhadoras ou armas de contato Para causar 500 de dano Use espingardas para causar 150 de dano Ah, então cada ladinho aqui desse pentágono Você vai preenchendo as missões E vai despertando novos poderzinhos E aí quando você tiver 60 Você ganha o avatar do Tanjiro E no final você ganha o super avatar do conjunto Tengen Ainda mesmo sou mais influenciador Se não eu recebia já no Correio Mas não sou mais influenciador Nem código eu tenho Nem código eu tenho Se não eu recebia já Mas nem código eu tenho Tá, bora fazer umas missões aí Para ver se a gente completa pelo menos um pouquinho Para a gente resgatar aqui o Tanjiro, né mano Ou é Tanjiro? Me perdoem, cara Nossa, a fanbase do Demon Slayer vai me cancelar Ninguém também vai cancelar Por causa do nome errado do anime, né Tá bom, vamos tentar jogar aquele novo modo ali Para ver se a gente completa algumas missõezinhas básicas Ah, esse emoji do Demon Slayer é só entrando no squad mesmo Olha lá, o cara já entra com a katana muito maluco, véi Boa, vamos equipar aqui a nossa katana Bora para o campo de batalha Enfrentar os jogadores do Free Fire Será que Rafão ainda tem a mesma habilidade de antes? Veremos agora se ele vai ativar O modo supremo, tá? Esse meme aí de 1982 Vamos ver se tem algum mapa novo aqui, velho Não tem Cadê aquele modo que falaram do 10 minutos e 50 vivos? Será que é o mesmo modo que eles resumiram para 10 minutos? Mas não tem 10 minutos, é pelo menos 20 minutos de tapa na cara sem perder amizade no Free Fire Ninguém termina uma partida em 10 minutos Mano, quanto tempo dormiu? O que é esses modos aqui, Shadow Hunter? O que é isso, cara? Vou decolar aqui, eu nem sei o que tá acontecendo Só tô de paraquedas aqui na galera do Free Fire Já não sei mais o que tá acontecendo Eu devo ter parado lá em 84 Eu jogava isso aqui quando o Romário dava volê na Copa de 94 Já tô me sentindo aquele tiozão que fica falando assim Ó, no meu tempo não era assim, não tinha essas coisas Nós jogávamos era mapa normal, só tinha um mapa Não era nem paraquedas pra descer do avião Era sacolão de pão que nós botava aqui Nós descia do avião na sacola de batata Hoje em dia, pesadinha, tá acostumado com paraquedinha, aviãozinho No nosso tempo, nós se pinchava de bicicleta Mano, enquanto tá duas horas aqui pra carregar Comente aí qual foi o ano que você jogou Free Fire pela primeira vez Só pra mim ver se o público que tá assistindo Free Fire hoje em dia É a galera raiz ou é a galera que chegou agora Olha lá, Shadow Hunter O que que é isso, cara? Ah, será que é aquele modo que parece o modo do Crossfire, velho? Que todo mundo vira tipo zumbi caso ele pe... Opa, caçador de elite Mano, hoje em dia é meu vídeo de Free Fire Ah, não dá pra mexer no analógico? Meu Deus, virou um boteco da Garena Tá, calma, a Move, cadê a Move, Rafa? Cadê a Move, Rafa? Volta a Move A Move tá aí, Rafa, não tá? Pera aí, cadê, cadê? O homem se esconde no Free Fire, cara? Que coisa linda, Rafa O bagulho virou um homem se esconde Toma O que é isso? Ô, louco O bicho jogou o catarata na minha vista O que que tá acontecendo aqui, meu irmão? Toma, lixo Ah, entendi É os vampiros contra os descolados, né? Os instaplay Pegar a grossa aqui, né? Tô largando o chumbo O que que a gente tem que fazer? Tem que ir atrás dos outros zumbis? Pega, tão tirando aonde, rapaziada? Tô tentando achar os inimigos Vitória Nossa, mas que modo viajado esse aqui, tá? É, a gente só precisa encontrar um vampiro, no caso Você é um caçador Encontre o vampiro e mate o Bora, bora, bora Pegar esses vampiros aí, mano Bora descer a sandália na cara Ó, ó, tá vindo aí, tá vindo aí Tá vindo aí, ó Tá vindo aí, ó Aqui é o Vanhouse Caçador de lobisomem Tá no meio, dando meio, dando meio, rapaz Ih, é telador, sete tela Meu Deus, meu Deus, meu Deus O homem tá me dando foizada Eita pega Vem, vem, time, vem, time Vem, time O homem vai me dar foizada aqui, velho O homem tá me dando Uma setada aqui de foize Que modo de maluco Modo briga de boteco no Free Fire Briga de camassada de pau Eu sabia que tenham lançado o modo Briga de boteco no Free Fire Ó lá, ó Venha, meu irmão, venha Tá focando só nisso, miserável Bom, mano Você é um vampiro Ai, agora eu sou o vampiro Posso escolher três tipos de habilidade Transforme-se em uma poça de sangue Meteorito Meteorito Vai embora Meteorito eu jogo aqueles poderes ali Que pega em área, né, cara Nossa, que coisa de maluco que tá isso aqui, velho Isso aqui é muito Crossfire 2009 Tem um moleque de 10 anos de idade Falando no meu ouvido aqui Não pega, não pega a cutilada, velho Meu Jesus da Galileia Venha, meu irmão Venha que eu vou pegar a minha ma... Mano, tem um moleque falando no meu ouvido aqui, velho Quieto Do nada tava um Fernandinho aqui de 7 anos Fã do Black N44 falando no meu ouvido Ó o outro pulando, ó o outro pulando, ó o outro pulando Ó o outro pulando Toma, toma a madeira, moleque Bora, pega a chibata nele, pega a chibata nele Ó o outro aqui, ó o outro aqui, ó Cutilada, cutilada Ganhei o upgrade, ganhei o upgrade Tô mais rápido Não, meteorito Que modo viajado isso aqui, velho Boa, pega ele, pega ele Modo briga de boteco do Free Fire é a coisa mais maravilhosa que a gente inventava Dá no meio, dá no meio, dá no meio, pega ele aí Posso dar upgrade? Fazer o envelhecimento aqui também Tenho dois poderes agora, que que é isso aqui? Envelhecimento Tô louco, moleque Pega ele, pega ele Pega ele, mano Ai Ai, o El Gato Pega ele, El Gato Pega ele Tô louco, mano O cara é imorrível Invencível, imorrível Receba, pai O maluco meteu o bordão do luva de pedreira aqui Desce o rodão nele, desce o rodão nele Desce o rodão nele Deixa eu aplicar o envelhecimento aqui nele Toma Toma Nem sei pra que que isso serve, só tô apertando Eita, tinha um escondido no telhado aqui Pega ele, molecada Pega ele Desce o cabo de vassoura nele Vitória Ganhamos? Oh, meu Deus, que super modo Modo camassada de pau de bebum No Free Fire Eita